Eu sempre costumo dizer que eu não sou acostumado a cultuar sem o Espírito Santo. Eu não sei como você faz, eu não sei como você cultua, mas se o Espírito Santo não faz parte do seu culto, o seu culto é vazio. Na verdade não é muito o culto em questão de onde nós estamos, mas o culto é em questão do que somos. O culto deve ser realizado onde nós estamos. Eu gostaria muito que você se entregasse ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo não fosse mais para você apenas um personagem na Bíblia, ou alguém que você só ouviu falar, mas que o Espírito Santo possa ser o seu amigo verdadeiro. Eu sinto a presença dEle. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, tu sabes quem eu sou. E mesmo assim, se importas comigo. Amigo E mesmo assim Tu moras em mim Aleluia Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Eu procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Eu vou tentar escrever aqui pra você Ele é amigo Abrigo É renovo É consolo Ele é o Espírito Santo De Deus Que fala Comigo E que ora Por mim Com gemidos Inespreme Em vez Em todo momento Vem me convencer De que sou Dependente De Deus Eu sou dependente Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Pra te descrever Pra te descrever Aleluia Será que você pode cantar? Tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Um copo de cerveja não é igual A maconha não é melhor A que se comparar Com a esperança viva Só tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Só tua presença Levante sua mão E cante comigo Santo és Vem inundar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por tua glória Senhor E cante comigo